Uma carta do tarô pra você. E antes de eu sortear a carta, se você ainda não fez, inscreva-se aqui no nosso canal, dá um oqueizinho pra gente e divulgue esse trabalho pros seus amigos. Vai ajudar a gente a ajudar muitas pessoas. Então você pensou aí numa coisa, e eu vou sortear uma carta pra isso. E a carta sorteada foi... Olha que carta boa. O oito de paus, invertido. De cabeça pra cima, esse oito de paus no tarô do arsênio representa a primavera. De cabeça pra baixo, representa o oposto da primavera, que é o outono. E diz o quê? Diz que este é o momento de você colher o fruto do seu trabalho. Este é o momento de você receber a paga por aquilo que fez. É uma carta kármica? É uma carta kármica. Porque se eu fiz mal... Sorry, baby. Vou receber o mal. Mas se eu fiz bem, vou receber o bem. Vou receber aquilo que é justo. Vou poder colher o fruto do meu trabalho. Se você está esperando o término de uma questão, de um processo judicial, e você tem razão, você vai receber aquilo que merece. Tudo vem a você para que você possa armazenar, fluir, ganhar, se assim for do seu merecimento. Essa é uma carta muito boa. É o momento quando as coisas ficam maduras, quando elas estão prontas. Um trabalho que eu acabo e entrego, uma coisa que eu fiz bem feito, algo que eu esperei muito para acontecer, e acontece. Este é um bom momento. Momento de você colher aquilo que você busca. Mas é importante saber o que é que buscamos. Nos vemos na nossa próxima carta. Até lá, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho